Ok amigos, estou aqui, isso é a saída para o sítio Mucambo, clarinha, desterro para ali, está certo? Aqui, essa aqui é a casa de Valdivieira, estou nesse cruzamento. Lá na frente está sentado nosso amigo Geraldo, dando com a mão para a gente. Como é o nome dessa rua aqui? Aqui, Ciso Ferreira do Nascimento, é a rua, estamos em cruzamento com a rua Padre Zegarelga. Aqui fica onde você deve se lembrar, está até ali o nome, aqui era o barraco, era Miguel do Barraco que morava aqui. Tinha um barraquinho, vendia caldo de cano e algumas coisas, uns confeitos. Hoje é um pertenço ao meu amigo Tingo de Bilom, está certo? E aqui está a família reunida do Rangel misturado com Vieira. Aqui, olha aí, a garotinha, olha só. A garotinha de Geraldinho. Dê um sorrinho esse dele lá, Fabricio. Parabéns. Aê! Ela gosta, ela gosta. Aqui, mamãe das filhas de Valdivieira, fica mais perto que o povo vê. Tá certo. Cadê? É moça, aqui mais uma. Valdivieira. O nome? É Elisa. Elisa, que é o nome da sua avó, né? É isso. É o nome da sua avó também. Mas me diga uma coisa, ali eu pergunto assim. Bem ligeiro aqui, passando para, disse direto para a moleca aqui. O nome era Adaléia ou Odaléia? Odaléia. Mas o dela é A. Tá certo? Darum A. Sim. Aí aqui nós temos a filha de Maurício e dona Socorro. Tem o nome mesmo? Mauricélia. Tá certo? Então, ela é uma das filhas de Maurício, que morava ali na Raposa. E aí, já estava viajando, mas estava nos visitando, né? Uma relíquia de pessoa. Dona moleca, que é a chefona da turma. E aqui está o chefão, é o Valdivieira. Isso era ligeiro jogando bola. Me lembro como fosse hoje. 59 anos faz que nós cada... Eita, para o ano, a festa vai ser dobrada, viu, Valdivieira. Pode ir preparando o bacurinho, que é as bodas de diamante, né? 60 anos. É. Muito bem. Então, nós vamos... Vai sair pedra de rosto, vai? Ah, vai? É que data é? No dia 24 de dezembro. Dia de Natal, na véspera de Natal. Véspera de Natal, nós de dezembro. Vamos se preparando, está todo mundo convidado, viu? Para aqui. Para fazer uma festa lá da diamante. É, lá da cabeceira. É. Lá é a represa do povo, porque a festa é aqui, aí vem de lá para cá. Chamar João Viola, conhece João Viola, como é o nome dele? Zé Viola. Zé Viola. Zé Viola, fazer a festa lá. Olha, ele está vendo? Para tocar, não é, Vicente? É. Aqui eu vou filmar a valetona, a valetona. Segura ela, viu? Tomou tudo. O pai te dizia que eu estava fazendo romântico, que mãe já morre. Eita, mas, filho, isso é uma relíquia, um momento desse. Você sabe que, dificilmente... Primeiro do ano, está reunido toda a família, isso é gratificante. E eu chegar aqui, esse momento não vai existir mais, nunca acredita? Desse jeito aqui? É, às vezes sempre existe mais diferente. Vai ter outra pessoa, vai ter uma pessoa a menos. O madre vai lá, que não vai estar aqui. Dificilmente. E nós também, né? Assim é a vida, por isso que a gente tem que aproveitar cada dia do ano, né? Como que se fosse o último. Verdade. Certo? Então, um abração para vocês que estão curtindo aqui. Para você também. Nós agradecemos pela filmagem. Eita aí, está vendo? Você fica aqui com essa bela imagem, né? É. A família reunida. Ficou bom o nome do título. Família reunida. Família reunida. É.